Olá, bem-vindos a mais uma etapa do treinamento corporativo IMEC. Nós já aprendemos nos vídeos anteriores sobre a importância da mediação arbitral como um meio alternativo para a resolução de conflitos. E ficamos sabendo que este método criado juridicamente como uma forma de resolução de conflitos foi criado em 1958, quando 147 nações se reuniram em Nova Iorque na chamada Convenção Arbitral de Nova Iorque para criar este mecanismo que tem sido usado em todos os países que fazem parte do acordo que foi feito naquele dia, tanto os que assinaram o acordo em 1958 como as nações que aderiram ao sistema de mediação arbitral depois. E depois de 1958, cada país procurou elaborar suas leis ou criar suas leis para se adequar à Convenção de Nova Iorque, de modo que muda algumas coisas, não tudo, porque tem que estar debaixo da Convenção de Nova Iorque, entende? É como a lei de um país que não pode estar fora da Constituição do país. Então nós temos as regras que regem a mediação internacional e é neste trilho que nós percorremos na Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Ficamos aprendendo também, ou aprendemos também nos vídeos anteriores que qualquer pessoa no seu exercício cidadão, ou seja, alguém que não esteja privado da sua liberdade, como os prisioneiros, eles podem se tornar mediadores, desde que as partes envolvidas em um conflito consinta que assim seja, que ele seja o mediador daquele conflito naquela audiência. Outro detalhe também que nós aprendemos nos vídeos anteriores são termos usados na mediação arbitral. A pessoa que procura a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem preenche um formulário para resolver um conflito do qual ele vai informar, ele é chamado de demandante. E a parte que vai ser informada por ele ou que vai ser denunciada por ele ou registrada por ele como a outra parte do conflito é chamado de demandado, ou a parte demandada. Então, de um lado, demandante, e de outro lado, demandado. Essas duas partes, quando nós nos referimos às duas, de uma forma peculiar, no caso das mediações, das reuniões de mediação arbitral, nós chamamos de partes litigantes. São partes que têm um litígio para resolver através de uma mediação arbitral. Um outro aspecto também que nós entendemos nos vídeos anteriores é a respeito da participação de cada mediador ou árbitro na resolução de um conflito. Da participação do agente autorizado que sabe onde está o conflito e procura informar aos conflitantes, no caso, a respeito da existência da Câmara e que ela pode resolver o problema de uma forma rápida, fácil e econômica. E o agente autorizado que faz isso, ele recebe 40% do valor que a Câmara vai cobrar para resolver o conflito. E a Câmara pode cobrar de 1% a 30% do valor que é objeto do conflito. Isso pode ser 100 dólares, 1.000 dólares ou 1.000.000 de dólares. Ou 10 milhões, não importa. Sendo valores, ela pode cobrar dentro desse limite, de 1% a 30%. Aprendemos também nos vídeos anteriores que quanto maior é o valor objeto do conflito, menor é a taxa cobrada pela Câmara para resolver o conflito. E quanto menor é o valor, maior a Câmara cobra. Quanto maior é o valor, menor a Câmara cobra. É assim. E entendemos também que 40% do valor cobrado pela Câmara vai para o agente autorizado que conseguiu o caso para ser resolvido na Câmara. 20% vai para o mediador que senta na mesa para resolver o conflito. E 40% é a taxa administrativa que a Câmara cobra para que ela possa gerenciar toda a negociação e usar os mecanismos necessários que estão disponíveis no site interarbitral.org para enviar e receber valores, enviar e receber documentos, fazer as conferências através de um sistema de videoconferência competente, acessível a todos. Então, são essas as informações que nós já temos em mente, do que foi repassado. Agora, vamos falar a respeito de uma parte importante, que é a produtividade de cada um. Veja bem, quando uma pessoa é aprovada, mediante o seu questionário, que vai ser preenchido e corrigido pelo nosso sistema aqui, e a pessoa é aprovada. E quando a pessoa é aprovada, ele recebe o certificado, como nós já falamos, que é importante que cada um tenha o seu próprio certificado, e o certificado de mediador é que vai capacitar a pessoa para trabalhar na mediação e arbitragem internacional. Sem isso, a pessoa não pode exercer a função porque não está credenciada por uma Câmara reguladora, no aspecto internacional. Queremos informar isso. Ah, um detalhe que nós não informamos ainda é que, pelo fato da pessoa se tornar um mediador internacional, integrado a uma Câmara de Arbitragem Internacional, a Câmara lhe concede assessoria em viagens internacionais. Nós temos mediadores que já foram no consulado levando uma nota consular pedida por nossa empresa e eles conseguiram visto para si, para a família, para a família inteira, porque eles foram recomendados pela Câmara. Nós temos, inclusive, aqui em Orlando, um de nossos mediadores que conseguiu a aprovação da própria imigração para trabalhar como advogado aqui nos Estados Unidos, mediante um pedido que foi feito pela Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Então, veja bem, essa estrutura que nós colocamos à disposição de cada um, ela é muito importante para oferecer a segurança que o mediador precisa para se apresentar no mercado internacional como alguém que está registrado por uma Câmara de Arbitragem que tem aprovação do Departamento do Tesouro Americano, do Departamento de Estado, para poder se desenvolver com segurança diante de cada audiência conciliatória, diante de cada abordagem que ele vai fazer em nome da Câmara para conseguir um caso para ser resolvido, do qual ele vai ser participante também. Já falamos aqui em vídeos anteriores que ele pode ganhar 40% como o agenciador que vai pegar o caso e repassar para a Câmara na sua comunidade ou fora dela e ele pode ganhar mais 20% se ele mesmo for o mediador daquela questão, porque o mediador ele ganha 20% e o agente autorizado 40%, entende? Quando une os dois, é claro, que 40% com 20% dá 60% e isso é muito bom. Nós estamos falando em resolver casos que pode ser de mil dólares ou um milhão de dólares e essa porcentagem pode significar um valor que mesmo sendo um trabalho parcial do mediador, ele pode ganhar muito mais do que fazendo qualquer uma outra coisa na esfera profissional que ele está acostumado a fazer durante o ano todo. Pois bem, isso é muito importante. Agora, a produtividade vai depender do trabalho de cada um. Não temos uma fórmula mágica para dizer, olha, entra na Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem e fica rico, você vai ter um salário fabuloso. Não é assim. Tudo depende de trabalho. Por exemplo, nós temos os mediadores em campo. Existem aqueles que vão levar a sério a função e vão trabalhar muito mais. E em decorrência disso, é claro, eles vão ter o resultado do seu trabalho. Porque quanto mais casos eles pegarem e repassarem para a Câmara, mais dinheiro eles vão ganhar nos 40%. Quanto mais casos eles se sentarem para resolver numa mesa, mais 20% eles vão ganhar. Então, isso aí são ganhos. Ele vai fazer o seu próprio salário. Agora, não espere que as facilidades vêm. Você sentando-se numa cadeira e às vezes, quem sabe, um joguinho no telefone ou qualquer outra coisa e o dinheiro vai aparecer. Não é assim. Não é assim para ninguém. Nós vemos, por exemplo, se você torce por algum time de futebol, pelo Flamengo, pelo Corinthians ou pela Seleção Brasileira, você sabe que 11 jogadores entram no campo, todos com a mesma oportunidade, os mesmos 90 minutos, o mesmo campo. Agora, alguns conseguem realizar gols, outros não. alguém consegue dribar ou se apresentar de uma forma que a torcida vai aplaudir e que os diretores do grupo, do clube, digo, vão se interessar por aquele jogador de modo que o seu passe vai aumentando, porque a sua atuação no campo faz com que ele seja diferenciado entre os outros. Todos sabem que isso acontece desde o tempo de Pelé, de Ronaldinho, de Romário, de Messi, de Neymar. São jogadores que entram no campo para fazer a diferença. E, é claro, o salário deles também se sobressai dos outros. Por quê? Porque são especiais. Então, da mesma forma, nós temos um time em campo, em cada cidade. O mundo está cheio de problemas para ser resolvido, principalmente em tempos de pandemia, onde contratos não foram cumpridos, onde empregado e empregador têm litígios para serem resolvidos. De modo que, se o agente autorizado, ele está na sua cidade sabendo, bom, hoje eu vou sair com o meu cartão de visita, com a minha pasta, para conseguir casos para a Câmara Arbitral. Bom, se naquele dia você foi bem-sucedido, você pode, naquele dia, receber uma oportunidade de ganhar valores que talvez você não tenha conseguido ganhar o ano inteiro. Porém, se você ficar em casa, esperando que as oportunidades venham, com certeza elas não vêm. Por quê? Porque nós temos que sair em campo. O soldado ganha guerra estando no campo de batalha. Então, falamos isto. Nós estamos oferecendo uma plataforma de trabalho. Nós estamos oferecendo um campo limpo e com uma plateia aí para aplaudir quem fizer gols. Esperamos que cada um cumpra o seu papel como mediador. Claro, quanto melhor for o seu papel desempenhado na mediação arbitral, melhores serão os resultados financeiros para que seus sonhos se tornem realidade, seja em aquisição de bens, seja em uma condição de vida melhor. Tudo depende do sucesso no trabalho. Somos uma Câmara Internacional registrada e localizada estrategicamente aqui no coração dos Estados Unidos com agenciadores espalhados pela Europa, pela África, pela América Latina e aqui pelos Estados Unidos. Os nossos jogadores estão em campos. E aqui nós estamos para aplaudir quem fizer o maior número de gols. Coloque uma meta na sua mente. Aliás, este mês eu vou atingir o top da linha. Eu vou ser o maior produtor da Câmara no meu país, no meu estado. Faça isso, se apresente, porque trabalho produz resultados. Trabalho produz dividendos para cada um. E é claro, se você produz para a Câmara, a Câmara vai reconhecer o seu trabalho e vai lhe dar bônus, novas oportunidades. E é muito importante que cada um monte a sua rede de apoio. Como é uma rede de apoio? Consiga mais pessoas na sua comunidade, de sua confiança, para fazer parte de uma rede que está debaixo do seu controle. Você pode ser um supervisor de distrito, você pode ganhar no que os outros fizerem. o Dr. Jefferson Biava, que é o diretor de logística da Câmara, está fazendo um programa muito bom a respeito disso, para ampliar as possibilidades, para que cada pessoa que indica outros para adentrar a Câmara, ele passe a ganhar sobre o que os outros fizerem na produção, na produtividade para a Câmara. Então, estamos ampliando as oportunidades. Estamos conseguindo novas ferramentas para inserir no site, novas possibilidades. Só depende de você levar a sério as informações que são transmitidas aqui e produzir cada vez mais abundante. Isto é bom para você, isto é bom para a sua empresa, isto é bom também para a sua família, pelos resultados decorrentes disso. Que Deus lhe abençoe e lhe veremos em uma outra oportunidade. Música 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 Música